Olá, sou Ana Cadima, sou psicóloga e terapeuta de Medicina Ayurveda e estive a fazer formação com o José Almeida para lançamentos de conteúdos digitais que era uma nulidade nessa matéria e realmente gostei imenso da formação, gostei imenso da forma como, e o que me fez aderir ao curso foi verdadeiramente a forma como o José Almeida tem uma atenção individual, portanto eu já tinha feito muitos cursos online, muitas coisas e precisava mesmo para isto, porque eu não tinha facilidade para as redes sociais e para estas coisas todas, precisava mesmo de uma ajuda mais individualizada e realmente o José Almeida, para além de ter o curso muito bem montado, gosta mesmo de ajudar, é mesmo, tem prazer nisso e isso para mim é muito importante, porque também sou formadora e portanto o ser, a disponibilidade para ajudar para mim é realmente ir ao encontro do que o outro precisa, é realmente muito importante, então estou muito feliz de ter feito a escolha de fazer o curso com ele e estou muito grata a ele por toda a ajuda. Se vocês estiverem a pensar, fazer o curso acho que vale a pena.